Então, vamos tomar vacina. Voltamos a falar sobre a situação da violência nas escolas, assunto que mobilizou a atenção do nosso público nas redes sociais. Eu deixei a tela aberta aqui. Olha o que está dizendo a Natália da Silva. Faltam 12 mil inspetores de alunos no Estado. O governador João Dória paralisou o concurso e queria prover 1.495 vagas. E às vezes são três profissionais para cuidar de mil alunos. Sem dúvida, aí não dá. O Luiz Lima lembra que a educação começa no lar. Eu sou educador e situações como essa da reportagem são comuns, infelizmente. Olha, aqui tem o Cilandro lembrando a seguinte. Não adianta transferir o menor em frator de escola. Só vai transferir o problema para outro lugar. Assim termina o nosso SPTV. Para rever as reportagens, Globoplay. Notícias do Brasil e do Mundo estão no Jornal Nacional, às 8h30. Boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí SPTV 2ª edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se na universidade que mais investe em inovação.